Prontinhos, eu tô aqui na KWA, me chamaram pra vir aqui ver umas novidades, e as novidades são da Legrand, que tem espelhos muito bacanas que eu vou mostrar alguns pra vocês, e tem um que vocês não vão nem acreditar na história que eu vou contar, mas eu vou contar igual, mas vocês não vão acreditar, e eu vou contar igual, vai nessa, olha que lindos. Esse daqui, esse, eu tenho uma história bem legal pra contar, ele, eu vou mostrar pra vocês aqui na luz, olha que lindo, vocês não vão acreditar de que é feito isso, isso é feito de, isso é feito da pele da arraia, que é caçada lá na costa da Austrália, mas não se preocupem, é tudo ecologicamente correto, Os australianos caçam as arraias pra consumo, é tudo na boa, é tudo legal, é tudo bacana, e aí a gente tem um espelho lindo, que é praticamente exclusivo, porque são produzidas pouquíssimas unidades, e além disso, tem uns espelhos aqui, também vocês não vão acreditar no que eu vou contar pra vocês, mas é mais pura verdade, porque eu fiquei sabendo de quanto segura. Esses espelhos aqui, olha que lindo isso, isso daqui foi desenhado por quem mesmo? Armani, espelhos, Armani, já pensou num espelho desse dentro do teu closet, além das roupas lindas, Armani, que tu vai ter no teu armário, tem um espelho que vai ligar a luz com um botãozinho Armani. Vou mostrar os dois, que eu achei os mais bonitos, esse daqui, que é de madeira mesmo, é madeira mesmo, e esse daqui, olha que lindo isso, esse desenho desse espelho, ele foi inspirado no Porto Sol de Marrakech, eu tenho um auxiliar aqui me dando um apoio moral, e esses espelhos aqui foram desenhados por quem mesmo? Versace? Versace. E olha que lindo, praticamente espelhado, e isso é feito de metal, não é qualquer coisinha, é metal mesmo. Eu tô mostrando esse daqui, que é desenhado por Versace, e tava mostrando a concorrência atrás, a concorrência ali, ó. Hum, mas os da concorrente também são bem bonitinhos. E eu vou mostrar um pra vocês, que ele é feito de ouro, é esse daqui? Também. Também, esse daqui também é de ouro, vamos virar pra cá. Gente, tem quantos gramas de ouro isso? Um monte de gramas de ouro. Esse daqui também, ó, esse daqui é 2.4, vocês estão ouvindo, né, meu olhar pra cá. 2.4 gramas de ouro. Muito legal. E vou mostrar como é que ele fica depois colocado no corrente. E pelos sistemas de automação aqui também. Ah, e eu vou mostrar um outro também, que eu adorei, que também é de um material bem natural, que é de pele de cordeiro. Coro de cordeiro, né? Vou botar mais na luz. Dá pra ver? É lindo. Confie na minha palavra, é maravilhoso. É lindo. É de couro mesmo. Mais pertinho. Ai, Jesus, é nessas horas que eu tenho vontade de arrancar tudo fora lá na minha casa. Tá? Eu vou ficar aqui babando mais um pouco. Depois eu falo mais com vocês. Beijo.